Ter um animalzinho de estimação em casa exige alguns cuidados, mas todo trabalho é pequeno comparado aos benefícios que eles nos trazem. Cerca de 33 milhões de brasileiros donos de cães e 17 milhões donos de gatos já descobriram isso. Se você ainda não tem um bichinho de estimação para chamar de seu, nunca é tarde para adotar. No contato diário, crianças e animais aprendem a controlar impulsos, entre eles a agressividade. Ter um cão ou um gato ajuda a lidar com fatos da vida, como nascimento, reprodução e morte, além de reforçar a autoestima. Para pessoas tímidas, os bichos devem ser como um bom treino para se comunicar melhor. Ter um cão ou um gato antes de completar um ano de idade reduz pela metade o risco de uma criança desenvolver alergias. Doutor, quais são os benefícios então das pessoas terem um animal de estimação em casa? É uma válvula de escape? É, são vários os benefícios em se ter um animal de estimação. Muitas vezes ele funciona assim como uma válvula de escape, né? Porque nós sempre, na maioria das vezes, sempre vamos receber o afeto do nosso cãozinho. Dificilmente, nosso animal de estimação, basicamente o cãozinho, o gato, que é o que é mais comum, fornecer esse afeto. Mas hoje em dia a gama é bastante grande. Dá para mensurar quais são as sensações então das crianças, dos adultos em relação aos animais? Sim, principalmente, é difícil você ver alguém que está fazendo carinho no cachorro, não está se sentindo bem. Primeiro, a sensação, liberação, endorfinas, desse sentimento bom. Donos de cães e gatos vão menos ao médico, garantem os pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E precisam tomar menos remédios, segundo um estudo australiano. Quando ficam doentes, os donos de cães ainda saem do hospital, em média, dois dias antes que os demais. As pessoas fazem mais amizades quando estão caminhando com os animais ou não é relativo? Fazem. Um exemplo, quando você está com um cachorrinho no colo, várias pessoas chegam próximo, né? E perguntam a raça, como é que ele é manso, posso passar a mão, né? Então, esse fato do cachorro já cria um elo de ligação entre as pessoas. E é muito comum você ver pessoas caminhando da rua, ou às vezes é pela mesma raça, ou às vezes caminha sempre no mesmo local. Durante pesquisa realizada em Nova York, corretores da Bolsa de Valores foram submetidos à situação de estresse e só os que tinham um animal de estimação apresentaram taxas normais de pressão arterial. É que a sensação de responsabilidade e companheirismo diminui o nervosismo e dilata os vasos sanguíneos. Outra pesquisa realizada nos Estados Unidos comprovou que casais que têm bichos brigam menos do que aqueles que não têm nenhum animal de estimação. O senhor acredita, então, na terapia com os animais, podem reduzir os gás com a saúde pública? Acredito. Vários trabalhos são realizados, né? Então, nós temos aí a terapia com cães, nós acompanhamos muitas vezes em hospitais, a gente percebe, então, que está sendo cada vez mais difundido, onde o cão presente faz crianças, adultos, melhorarem a qualidade de vida, principalmente, muitas vezes, em fases terminais, né? Melhor. E tem também a ecoterapia, que é um tratamento, digamos, com cavalos, né? Onde a pessoa anda, supervisionado, e isso faz com que quem está fazendo esse tratamento tenha uma melhora bastante acentuada.